Beleza, cheio de bola. Gente, eu marquei essa reunião com vocês aqui agora, emergencial, porque apareceu aqui uma oportunidade super bacana para todos nós. Como vocês perceberam, há um tempinho atrás, os agendamentos nossos estavam vindo com algumas falhas, e a gente está tentando remediar isso aí. Tentando fazer com que as vendas se tornem muito mais quentes. Mas a proposta que eu quero fazer para vocês aqui agora, nesse momento, é o que vocês acham da gente fazer dobrar com o resultado de vocês? Vocês tiveram até hoje aqui dentro. Ótimo. Acha bacana? Acha legal? Não. Estão dispostos a me ouvir? Não, estou. Então, beleza. Olha só, há um tempo atrás nós tínhamos os contatos ali, como vocês sabem, a equipe do Gleibson fazia a captação dos contatos, levava para a DM, e a DM transformava, levava isso no local center. Ok? O pessoal fazia as ligações, e isso aí retornava para vocês em forma de engendamento. Hoje o processo, por algumas falhas, o processo está sendo totalmente invertido. O que vocês acham de vocês receberem os contatos quentes, a partir de agora, ao invés de a gente passar diretamente para o telemart? Melhor para trabalhar. Melhor para trabalhar, não é? Então, assim, a ideia, a visão que eu quero passar para vocês é a seguinte, é dobrar realmente. Está aqui um exemplo bem tranquilo, bem prático, que vai se fazer em DM. Antigamente o Leibson, que é mais antigo, ele fazia captação. Fazia, Leibson? Sim. Vamos imaginar lá, em quanto tempo você conseguia captar 20 contatos? Duas horas e meio, duas horas. No dia. Você é um cara que não é da sua cidade, você vem de uma cidade distante, não conhece ninguém na cidade, poucas pessoas ali, tem um círculo, tem um network, tem um círculo de relacionamento bem fraco, bem reduzido. A visão que eu quero te dar, Leibson, é que imagina, daqueles 20 contatos que você pegava em duas horas, eu conseguia utilizar o tempo e entregar para você o dobro de contatos. Seria bacana? Legal, Leibson. Outro tempo. Show de bola. A gente tem aqui, o processo é, hoje a gente volta a fazer o trabalho de captação, você vai ter lá os seus 20 contatos que você pega em duas horas, você traz os 20 contatos e eu entrego para você mais 20. Se você entregar 40 contatos, eu te entrego mais 40. Se você me entregar 100 contatos, eu te entrego mais 100. Ótimo. Acha bacana essa parceria? Acha válida? Então tá. A função vai funcionar desse jeito aqui. Eu fiz um estimativo aqui, porque eu fui para o consultor também, de que a cada 20 contatos, de cada contato que a gente pega, capta lá, a nossa média de fechamento que fica em torno, o dinheiro em torno de 5%. Eu coloquei aqui para como vocês trabalham, de segunda a sexta, tá? Segunda a sexta, 5 dias. 5 dias vezes 20 contatos, isso aqui vai dar 400 contatos no mês. 400 contatos no mês. Então no mês, você faz 400 contatos, a gente tira 5% dele. Isso aqui vai gerar 20 contratos. Contratos efetivados, entregas na base, com o cliente pagando para vocês. Beleza? Como eu prometi para vocês, se você já faz com 20 contratos, com 40, com 400 contatos, eu vou dobrar esses 400 aqui e vou entregar para vocês mais 400. Só que a parte que você tem que ser feita, a minha eu vou cumprir, que é te entregar contatos. Então, veja bem, se você faz 20 contratos lá, por mês, vezes 200, eu vou colocar a mínima que vocês ganham aí. Vezes 200 dá 4 mil reais, certo? Então, quer dizer que você está ganhando 4 mil reais para passar duas horas no plantão lá para fazer a captação. Eu vou dobrar o número de contatos, você vai começar a ganhar ao invés de 4 mil, 8 mil. Entenderam o motivo? Por quê? Porque eu vou aumentar a quantidade de contatos. E, gente, não é contato com agassado. É contato bom, contato que acabou de sair do forno, tá? Contato que os captadores acabaram de pegar e me trazendo para afiliar e a gente vai arrepiar e mandar para vocês. Show de bosta? A gente dobra o número de vocês e o que é melhor? Gente, o repasse de vocês, a gente não tem mais o Amazcard, ok? O repasse do Amazcard, o repasse de vocês é de 100 reais. A gente promete dobrar por um repasse de vocês de 100 reais. Mas, vendeu, recebeu, coloca o dinheiro no bolso e sorriu e felicidade. Passa 100 reais para o escritório e o restante fica com vocês. Ah, oi, eu fiz uma adesão aqui em Minas, 700 reais. Quanto que eu tenho que repassar? 100 reais para o escritório. Ah, o restante da adesão é toda de vocês. Ótimo. Show de bosta? A gente promete dobrar. Só que essa atividade vai começar amanhã. Então, amanhã, a gente vai estar esperando vocês para a gente começar a nossa ação e a cada 10 de cemílio de agarro, o track desce. Sempre do. Beleza? Show de bola? Show de bola. Posso contar com vocês? Pode. Então, valeu, galera. Vamos lá, vamos arrepiar. Sei, beleza. Vamos lá, vamos lá. Obrigado.